Cara, esse mito do comunista vagabundo é isso mesmo, é um mito, tá ligado? Geralmente comunista classe trabalhadora, ainda mais essa cepa nova de comunista aí que não é tradicionalmente, né, aquela que a gente sempre teve egressa da academia, embora a galera em geral tenha passado pela academia, não é assim onde essa galera tá crescendo. Em geral essa galera aí rala pra caramba mesmo, sabe? E é muito legal que tem uma galera que inclusive tem um perfil muito mais conectado com a classe trabalhadora. Eu defendo, gente, que assim, que a jornada de trabalho, ideal eu não vou dizer, mas assim, hoje já teria espaço pra gente reduzir pra seis horas por dia de segunda a sexta, ou oito horas por dia de segunda a quinta. isso só traria, melhora na qualidade de vida e eu diria que também melhora na produtividade geral, né? Eu acho que a gente aumentaria a produtividade, a eficiência, abriria espaço pra mais gente trabalhar, aumentaria a, enfim, a economia, a economia funcionaria melhor como um todo, já teríamos espaço hoje pra isso. E no ideal, eu acho que ainda menos, ainda menos, se a gente superar a lógica do capitalismo com a tecnologia que a gente já tem, a gente já poderia estar trabalhando aí quatro horas por dia de segunda a quinta, né, hoje. E melhorando um pouco mais essa tecnologia a gente pode, eu tô falando de trabalho produtivo, tá? Porque aí, quando a gente eliminar o trabalho alienado, vai mudar completamente essa lógica, né? Vai ser necessário o trabalho produtivo, ainda, né, pra suprir as necessidades materiais, sejam elas do estômago ou do espírito, mas vai mudar a relação da sociedade com o trabalho a partir do momento que o trabalho não sendo um trabalho alienado, ou seja, aquele que se presta apenas a conseguir os meios de subsistência, né, a partir da venda da força de trabalho. Você não vai mais vender força de trabalho, você vai construir o trabalho enquanto relação social, propriamente dita, ou seja, o seu trabalho integrado à sociedade como parte orgânica é daquilo que a sociedade faz, daquilo que a sociedade constrói, daquilo que a sociedade vive. E aí não vai nem fazer sentido a gente falar em tempo de trabalho, porque quando a gente tá envolvido em alguma atividade, a gente pode passar 12, 14 horas, né? Vamos dar um exemplo aqui que talvez a molecada entenda. Porra, se você tá jogando um RPG, tá pegado, você vira à madrugada, né? RPG, você vira à madrugada, ou videogame, né? Ou seja, qualquer jogo de... Você não vê o tempo passar, porque aquilo não é um trabalho alienado pra você. Você vai parar quando o corpo cansar, você quiser descansar um pouco, mas enquanto você estiver fisicamente bem e não estiver estressante aquilo, você segue fazendo. E vai ser mais ou menos essa a relação com o trabalho, a partir do momento que inexistiu o trabalho alienado. Porque o seu trabalho vai ser aquilo que você se sente bem fazendo, que você se completa enquanto ser social, né? Porque pra se completar enquanto ser social, você tem que ter uma função social, se sentir útil perante ao grupo, uma vez que nós, enquanto seres sociais, tendencialmente temos essa característica. Nós não temos essas características individualistas, que tentam impor como naturais do gênero humano. Ao contrário, o gênero humano é fundado no trabalho, que é necessariamente uma relação social. Portanto, nós somos coletivistas, nós somos seres sociais, pra ser mais preciso. Mas se vocês preferirem, coletivistas. Ou seja, aquilo que nos completa é o exato oposto desse individualismo que o capitalismo nos condiciona. E isso é uma das razões do adoecimento da nossa sociedade. Porque se vai atomizando o indivíduo que é naturalmente um ser social, você aliena esse indivíduo da sua própria natureza. E aí você vai querer que esse indivíduo esteja bem consigo mesmo, ele inevitavelmente não estará bem consigo mesmo. Por isso que no capitalismo, estar perfeitamente adaptado não é sinal de saúde. Correto? Por isso que cada vez mais nós estamos adoecidos por essa lógica do trabalho. A ponto de que quando a gente não trabalha exageradamente como um condenado, a gente acaba se culpando por não estar trabalhando. Pra vir um abostado, cheio de merda, que nunca deu um dia de serviço na vida, que nem o primo rico, dizer que nenhuma pobreza resiste a 14 horas de diários de trabalho. Sendo que todo pobre ferrado trabalha mais ou menos isso. Se você contar quanto tempo ele passa dentro de um coletivo, pra depois poder viver a partir de um trabalho de merda, onde ele é putamente explorado, saca? Olha, essa é uma relação que só no capitalismo existe. O socialismo é o pontapé inicial pra superação dessa lógica perversa e, portanto, pra valorização das nossas verdadeiras potencialidades. Concretamente, a diferença do trabalho alienado e do trabalho alienado é que no trabalho alienado você não fica. A alienação, nesse sentido, é apartamento, é separação. é onde o indivíduo que trabalha é apartado do produto do seu trabalho. E esse trabalho, na verdade, ele configura apenas a venda da força de trabalho. Ou seja, o trabalhador, a trabalhadora, não fica com o produto do seu trabalho, fica com a remuneração pela venda da sua força de trabalho. E aí o trabalho perde o sentido, porque o trabalho concreto é o trabalho que envolve a reprodução material da vida, que é do interesse do ser social. O trabalho alienado? Não. O que eu quero dizer? O cara pode trabalhar numa fábrica de Ferrari a vida inteira e, provavelmente, o cara que produz a Ferrari jamais vai ter uma Ferrari. Ou seja, ele é apartado do produto do seu trabalho. Ou seja, ele é um bom.